Eu quero ser um grande rei em Baba. Igual a você. E como rei, é exigido de você que seja a nossa. Estou bem ciente dos meus deveres, general. Eu não podia deixá-lo lá, tendo um jeito de o salvar. Você vai lutar. Então precisará se cercar de pessoas de confiança. Você é um grande homem, com um grande coração. Vocês estão em Wakanda agora. Thanos conseguirá sangue e poeira, apenas. Sangue, temos de sobra. Evacuem a cidade, acionem as defesas e dêem a esse homem um escudo. Esse será o fim de Wakanda. O fim mais nobre de toda a história. Wakanda pra sempre! Te derrubar até sem esse traje. Seu reinado acabou. Você se acomodou aqui, protegido. Não houve rendição. E como pode ver, não morri ainda. Essa droga de desafio já foi. Eu sou o rei agora. Eu sou o rei agora. Não lhe cabia. O que houve com ele? Eu prometi ao rei que não diria nada. Eu sou seu rei agora! Eu não matei seu pai. Então por que você fugiu? Eu vou atrás de qualquer um que já pensou em ser leal a você. Eu vou enterrar a cara dele no chão, bem ao lado do sul. Eu tirei a vida dos meus irmãos e irmãs bem aqui nesse continente. Toda essa morte... Só pra executar você. Seu coração está tão sem utilócio que não serve para ser rei. Vocês abandonaram o resto do mundo. Deixamos o medo de nos descobrirem, nos impedir de fazer aquilo que é certo. Sem poderes? Sem carras? Sem traste especial? Só um garoto não serve pra liderar. Agora mostre quem é! Você achou que íamos esquecer? Olha pra mim, assassino. Onde conseguiu essa arma? Vocês selvagens não merecem. Misericórdia, rei, perdão! Se ainda está respirando, é por misericórdia. Misericórdia, rei, perdão! Misericórdia, rei, perdão! Misericórdia, rei, perdão! Misericórdia, rei, perdão! E aí, oh, pírista, rei, perdão! Cinturada, rei, perdão! 되게 surrealizade da montaninha de cada ferro, e aí, ó, pírisilly da memória a você. Oh, 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 oh